Dependendo das informações de como o processo está funcionando na justiça no Paraná, nós podemos optar ou não por fazer a delação ou o depoimento dele de forma secreta. Mas a intenção nossa é fazer de forma aberta. Ele pode depor uma condição pública, como tem se dado até aqui os depoimentos da própria CPMI, ou mesmo uma sessão reservada para preservar o sigilo do processo de delação premiada a qual ele está se submetendo na Justiça Federal. Nós não temos a garantia que ele vai colaborar e vai trazer novas informações, já que ele está num acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Mas a nossa parte, dos deputados e senadores da CPMI, que estão fazendo realmente uma investigação séria, nós cumprimos a nossa parte. Nós temos até dezembro, 14 de dezembro, já um pré-acordo feito hoje de prorrogarmos a CPMI para que a gente possa recuperar o tempo perdido com o período eleitoral.